A gente tem o desenvolvimento da visão, o desenvolvimento sensorial, o desenvolvimento afetivo, socioemocional, cognitivo, tudo isso junto e misturado que está ali com o motor. Então, a Teó vem trazendo uma nova visão para além de um desenvolvimento motor, que a Físio também consegue fazer isso, só que a gente vai estar sempre olhando para a ocupação. Ele está restrito à principal ocupação dele, que é o brincar naquele momento. É importante dizer, a ocupação do bebê, da criança, é o brincar. Então, essa é a ocupação, essa é a função dentro da vida. Exatamente. Então, brincar, explorar o ambiente, como que ele resolve os problemas dele frente àquela dificuldade com o brinquedo, não conseguir encaixar. Como que ele vai tentar fazer para concluir aquela atividade? Como que ele vai explorar as texturas ao redor dele? Como ele vai tentar se comunicar com o outro antes de ter a fala verbal?